O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das portas de entrada para estudantes que querem ingressar em uma universidade. Algumas instituições de ensino em Governador Valadares preparam os alunos para as provas que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Temida por alguns e amada por outros a matemática, uma das áreas que caem na prova do Enem. Os conteúdos repassados durante os aulões dão segurança aos alunos e aumentam as expectativas deles para obterem um bom resultado no exame deste ano. Se a gente está na expectativa aí, vindo do terceiro ano, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Para mim é a terceira vez que eu estou fazendo, a primeira foi mais para a experiência mesmo, né? Aí a segunda já me preparei um pouco mais e agora é a que eu estou mais preparado, então estou confiante que vai dar certo. As expectativas são altas, porque é uma prova que a gente já está acostumado a fazer, eu pelo menos já estou acostumada a fazer, né? O colégio já vem nos preparando para essa prova, então a gente espera ir bem, mas também tentando manter a tranquilidade, também que se não der certo este ano não tem problema, né? Mantendo sempre o emocional bem equilibrado. Os aulões também fazem parte da grade curricular, porque são uma ótima oportunidade para os alunos decidirem o que querem depois de formar no ensino médio. E quem ministra as aulas fala sobre as atividades nesta reta final. As aulas nessa reta final, a gente sempre foca em muita revisão, matérias que os meninos já viram, listas de exercícios para a galera praticar, sem pegar muito pesado, umas questõezinhas mais leves para também não assustar os meninos na reta final, né? E as expectativas sempre muito boas, né? Galerinha boa de serviço, a gente está sempre com as expectativas lá em cima, vamos ver o que vai dar isso aí. Nessa reta final, a gente focará nas habilidades e competências que são extremamente relevantes para a prova. Então, na semana que vem, começaremos o Genoma Prevê. E aí o Genoma Prevê, nós temos na semana que vem o foco em ciências humanas, linguagens e redação. E na outra, nós teremos o foco, então, em matemática e também em natureza. Então, esses aulões na semana que vem, eles acontecem para, vamos dizer assim, lapidar essa trajetória que nós tivemos ao longo do ano todo.